Vai! Uhuuu! Não goste do homem Dança, dança, dança Bora, bora, bora Bora, bora, bora Uhuuu! 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 Vai! Vai! Chega o seu marco! Oh! 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 Uhuuu! 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 Doça-me-te seu namorado sai Ela vai ficar com um do seu rapaz Um ao seu modo Um todo mundo pra começar Essa gatinha que é uma brinca Ela vai ficar com outro rapaz Ela não me satisfaz Ela quer muito mais E o seu namorado Quando passa na rua Todo mundo grita No meio da rua Olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Vai sim, olha o cifrudo Olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Vai! Bateu o cifrudo, sai Chama a senzinha Olha o cifrudo Toda vez que o seu namorado Tudo sai